Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos relembrar um pouco sobre gráficos, tabelas, como é probabilidade. Lembra que eu passei nas aulas passadas para você montar uma tabela, depois eu pedi para você montar um gráfico e hoje vamos ver mais um pouco se você conseguiu, se você fez certo e se você não fez, vamos tentar mais uma vez que é muito importante. Mais uma vez falando sobre gráficos, que é um assunto muito legal, muito bom da gente aprender e os gráficos ajudam nas situações do dia a dia, sobre pesquisa sobre doenças, de coisas que precisam melhorar, de assuntos que tem na nossa educação, saúde, tudo que exige saber das pessoas o que pode ser feito. Vamos lá? Vamos entender um pouco sobre os gráficos. Na aula passada tinha muitos gráficos coloridos, não é? Tinha gráficos que a gente nunca tinha visto, a gente vê mais um de pizza, vê mais um gráfico de barra, mas hoje vamos entender sobre os tipos de gráficos. Tipos de gráficos. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, em barra, pizza, área, linha e rede. Veja que na aula passada a gente viu um monte de gráficos e a gente ficou um pouco, né, olhando para eles, como será que a gente trabalha? Então, se você observar aí na sua tela, temos de barra, temos gráficos de linha, temos vários gráficos, temos essa setinha subindo, mostrando, não é? O que aconteceu, que tinha uma determinada quantidade, depois subiu um pouco, depois alavancou. Aí, quando ele sobe, quando ele desce, identificar realmente como você pode montar um gráfico. Quando o seu professor pedir para você fazer uma tabela, você saber fazer a pesquisa, montar os dados na tabela, depois de escolher um tipo de gráfico, e você conseguir pegar o gráfico dessa tabela, os dados dessa tabela, e conseguir montar um gráfico a partir dos dados pesquisados. Então, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, a gente vai tomar uma vacina, aí tem alguém lá que vai marcando, colocando o seu nome lá, vendo quantas pessoas tomaram aquela vacina, quando você vê uma notícia na TV, quantas pessoas tomaram vacina quanto ao Covid, quantas pessoas tomaram a primeira dose, quantas pessoas tomaram a segunda dose, quantas pessoas tomaram a terceira dose. Tudo isso é coletado das informações, da saúde, daquele órgão lá, onde cada pessoa que foi tomando, a idade, eles vão marcando ali. Quantos anos você tem? Tanto, aí vai marcando ali. Depois, imagine quando você vê a notícia na TV. Ó, o gráfico. Pessoas de 60 anos tomaram, 80% da população de 80 anos tomaram vacina. Aí houve mais aqui, pessoas de até 50 anos tomaram, 60% dessas pessoas, jovem, aí 50%. Isso foi coletado lá do postinho de saúde, lá da marca onde eles vão marcando as pessoas que vão tomando. E aí você vai sabendo quantas pessoas já tomaram, quantas pessoas precisam tomar, quantas vacinas vão ser compradas, se precisa de reforço, quantas vão ser compradas a mais. Veja como é importante, a probabilidade, a estatística, a pesquisa, a montagem desses gráficos no nosso dia a dia. Vamos ver um pouco mais sobre gráfico de coluna. Veja só. Esse gráfico aqui de coluna, como é o nome dele? Gráfico de desempenho em matemática. Todos os gráficos, dependendo, ele tem que vir com a legenda. Veja aqui, temos aqui uma cozinha cinza. Quem tirou a cozinha cinza, foi ruim. O azul, quem tirou a cor azul, foi regular. Quem tirou a cor vermelha, foi bom. Quem tirou o verde, foi ótimo. Imagine um professor com um dado desse. Pega uma prova, vai marcando, eu tenho 25 alunos, aí vou vendo quantos é bom em matemática, quanto é ruim, quanto é mais ou menos. E assim, imagine o que pode ser feito, porque a intenção, depois de uma pesquisa, é trazer os resultados e ver o que pode se fazer para melhorar. Vamos votar aqui na nossa tabela, veja. Se 15% está ruim, 15% está ruim, 25% está regular. Então, vou ver que eu já tenho 40 pessoas que precisam melhorar em matemática. aí eu tenho 35% que está bom, mas eu quero todo mundo ótimo. Então, eu vou pensar aqui, eu vou juntar 40, mais 25, mais 35, para ficar ótimo e chegar ao meu 100% que eu estou querendo naquele resultado. Então, é muito importante a gente entender no nosso dia a dia por que é importante a gente estudar probabilidade, estatística, pesquisar uma tabela, montar um gráfico. Esses dados vão servir para quê? Cada dado, cada pesquisa tem uma função. Se eu trabalho na saúde, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou tentar melhorar a saúde. Se é para melhorar a minha sala de aula, onde é que eu vou ver? A matemática, que tem mais dificuldade? E assim, várias coisas no nosso dia a dia podem ser trabalhadas. Veja que importante como você já aprendeu montar uma tabela, montar um gráfico, agora você está aprendendo a ver os dados dessa tabela, como distribuir, para que vai ser usado esse dado? Não é verdade? Veja aqui, mais um gráfico de barra, esse gráfico, expectativa de vida por continente. Imagine uma pesquisa feita para saber quantas pessoas vivem mais, vivem menos, aqui, de 1957 até 2017, nos continentes, na Oceania. Veja, até 1957, que é o octavo vermelho, era a menor expectativa de vida. 2007 já aumentou mais na Oceania. Veja na Europa, a expectativa de vida das pessoas em 57, já era menor, já em 2007, já aumentou mais. Veja na Ásia, em 1957, era poucas chances das pessoas de vida, né? A expectativa de chegar a uma idade avançada. Veja o que aumentou em 2007. nas Américas. Observe que esse vermelho marca em 1957. As pessoas tinham expectativa de vida menor. Já em 2007, já aumentou mais. Veja na África, que é o menor, está vendo, temos 0, 20, 40, vai marcando até 80 anos aí. Então, imagine que na África, em 1957, as pessoas viviam 40 anos. Aí depois começou a viver 60, 50, 80. Cresceu a expectativa de vida. E para isso foi feita uma pesquisa, porque, quando a gente faz uma pesquisa dessa, por exemplo, a expectativa de vida de tantos anos até 2022. Então, a gente viu que cresceu, que as pessoas foram, por algum motivo, melhorando a qualidade de vida e o gráfico aumentou. Aqui as pessoas viviam 40 anos, começou a passar 55. Aqui viviam 50, para 50, aqui quase, lá na Oceania foi para 80 anos. Foi um crescimento muito bom. E para isso que é usado nossos gráficos, nossas tabelas, as pesquisas, e tentando melhorar, não é? Sempre. Vamos ver agora o nosso gráfico de pizza, que você pode optar por ele também. Veja, contribuição de despesas de consumo. Aí temos aqui região sudeste. Pegaram a região e fizeram aqui, o que é gasto com a habitação? Observe aí na sua telinha, 39,0% de habitação, 15,8% de alimentação, transporte, 17,5%, vestuário. Aí você vai observando que o que foi pesquisado, educação, assistência à saúde, cuidado com higiene pessoais, transporte, vestuário, habitação, alimentação, e outras coisas como cinema, outras coisas que eles vão pesquisando. Aí vejam o que mais foi gasto aí. O consumo foi mais para que área? Qual a área maior? 39% da habitação. O transporte também levou uma grande parte. A alimentação também gasta bastante. Mas se você for observar, foi um tamanho maior com habitação, transporte e alimentação. Pela pesquisa que foi buscado aí. O que gasta a região sudeste? O que mais gasta essas pessoas? Aí a habitação foi o que mais gasta. A alimentação vem em terceiro, em segundo vem o transporte. E assim você vai aprendendo para que serve o nosso gráfico. Olha aqui um gráfico de linha. Veja que interessante. Volume de chamadas recebidas. Volume de chamadas resolvidas. Então aí é como se fosse uma telefonia e veja o azul. Foi janeiro e tem os meses do ano todinho aí. Aí você veja. Tem lugares que tem meses que os gráficos se confundem, se juntam, porque foram o mesmo. Mas temos aí o mês de julho, agosto, chamadas recebidas foi maior do que as chamadas resolvidas. Está vendo aí? Esse gráfico de linha serve para isso. Você vai vendo qual o mês que foi mais, qual o mês que foi menos e assim é muito importante. E um gráfico de área? Gráfico de área, veja só. Escrito, qualificação, prospectos, venda, estratégia de vendas aí, ó. Se você fosse um vendedor, você ia ver em fevereiro o que você vendeu mais, o que você vendeu menos. Pessoas de escrita pela cor aqui, ó, laranja, azul, aí aqui no marrom já é as vendas que foram feitas. Aí você vai vendo o crescimento de janeiro até fevereiro. Veja que interessante. Olha esse gráfico de rede, competência dos colaboradores. Ana, está de azul, Eduardo, de marronzinho, Silvia está de cinza, Cláudia está de amarelo. Aí você está vendo, visão de sistemática, o que eles foram fazendo, os objetivos deles, ó. Aí teve um que chegou ali no 10, não é? Chegou ali no 10. Veja como é importante os gráficos. É bem interessante. As tabelas que nós já vimos também, você vai marcando, né, o que as pessoas vão querendo, o que as pessoas vão buscando, vão marcando a quantidade, a porcentagem, e assim você vai observando. Olha aí, tabela dupla, com frutas, quantas meninas gostam de melancia, quantos meninos gostam, o total, e aí você vai vendo também os gráficos, e assim você monta o seu gráfico do jeito que você quiser. Chegou o nosso desafio, vamos ver o que você vai fazer aí na sua casa. Faça uma pesquisa, monte uma tabela e um gráfico, agora você vai fazer os dois. Você vai ver uma pesquisa sobre um tema desse que eu passei, vai escolher outro tipo de gráfico, fazer, e até a próxima aula. Tchau!